Olá minha galera do canal Cultivando Suculentas! Que surpresa boa! Olha, vocês sabem que planta é essa? A princípio que falam lírio da paz, né? Mas antes pessoal, já dê o seu like, se inscreva no canal Vou passar um conteúdo aqui pra vocês sobre elas maravilhoso Que na verdade elas são de outra espécie, mas famosamente falando, né? Chamada de lírio da paz Roda a vinheta e vamos lá! Bom, meus amores, o lírio da paz, né? Eu tenho só um dele aqui, esse é do grande, tá? Ele ainda não deu flor, né? Que se chama, nem o nome é flor, é bráctea E eu tenho um lírio mini na água que eu ganhei da minha amiga Sueli Temos muitos conteúdos pra falar dessa planta Né? Muitos itens importantes pra falar pra vocês Vocês sabiam que o lírio da paz não é um lírio? O lírio da paz é da família das arácias E ele ficou conhecido porque as flores que ficam acima das folhas, né? Vocês sabem que elas dão brancas aqui em cima, né? Eu não tenho, mas vocês sabem como é que é, né? É aquela flor, uma bráctea branca com tendão branco, né? Então elas dão acima das folhas As brácteas ficam acima das folhas As também conhecidas como bandeira branca, né? Por isso chamam de lírio da paz Por serem as flores brácteas E representarem a cor branca da paz O lírio da paz, como assim chamado É uma planta mundialmente popular E muito querida nos países de clima mais quentes Como ela é originária da Colômbia Hum, ela veio da Colômbia, pessoal Gosta de um clima bem tropical Como o nosso aqui do Brasil, né? O meu aqui do Brasil, né? O nosso O que significa isso? Presta bem atenção Significa que ela gosta de sombra Calor e umidade Ela é muito usada em ambientes internos A luminosidade é muito importante Para todas as plantas, né? Vocês já devem estar enjoados de ouvir isso, né? De eu falar disso Mas hoje nós estamos falando principalmente da lírio da paz, tá? Mas com certeza Com certeza todas elas precisam de luminosidade Mesmo sem sol direto Até o pessoal do canal De outros canais também falam a mesma coisa Então vocês podem comprovar Né? É... Elas gostam muito de ambientes internos Luminosidade É muito importante Para elas Darem flor A minha Ela ainda não deu Esse privilégio Né? De dar flor Mas ela é jovem ainda Ela é muito novinha Né? Então Acredito eu Que com as técnicas Que eu vou falar para vocês Ela vai dar flor E eu vou mostrar para vocês ainda Ele precisa de uma claridade natural A época principal Para... Para... Eles darem flores É na primavera E no verão Sendo que não Tá? Eles geralmente dão flores Ao ano todo Mas ele precisa estar bem adubado Pessoal O substrato dele Vou mostrar aqui para vocês É diferente Ele tem que ser pedaçudo Ou com cascas de pinos Humus de minhoca Não esquecendo da areia E da drenagem Tá? É... E ele tem que... Para dar umas brácteas Né? Que são as flores Ele tem que estar bem alimentado Ele precisa de fósforo Uma dica de ouro Pessoal Burrife água Nas folhas Né? As células das folhas Adoram receber água Burrife durante a manhã Tá? Para que ela fique Durante o dia inteiro Úmida Principalmente se vocês Estiverem no escritório Ou em algum lugar Que tenha Ar-condicionado Pode burrifar Tá? Água nas folhas Principalmente se ela Estiver No ar-condicionado Se não Também burrife Eu aconselho Tá? Como vocês estão vendo A folha dela É bem fininha E ela gosta muito De estar hidratada Substrato Substrato sempre úmido Tá? Não deixe ficar seco É... Mas vocês nunca podem molhar As brácteas delas Que são as brácteas? As flores Né? Não molhem As flores Branquinhas O lírio da paz Ele não gosta De vento Se você colocar ele Num ambiente Que fique Ventando Ele não vai ficar legal Então você presta Bem atenção Se está batendo vento Ele não é uma planta Que dá trabalho Pessoal Sabe por quê? Ele não tem problemas Com pragas Ele não tem problemas Com chonilhas Com fungos É uma planta Muito rústica Muito resistente A esse tipo de pragas A esse tipo de pragas Que bom, né? Nossa Que alívio Menos um problema Se as folhas Estiverem Pessoal caindo Caindo Elas caem Tem que encher Tem que encher Entendeu? E aí vocês vão mergulhar O vaso Até mais ou menos Aqui, tá? E aí vocês vão deixar E aí vocês vão deixar a água Entrar por baixo Vai ficar os borbolhos Né? E aí vocês vão deixar a água entrar Pode molhar um pouco por cima Vocês vão dar ali um Um remédio pra ela de emergência O choque da água Que rapidamente Elas vão se levantar E ficar lindas assim Né? Ela precisa De um substrato Pedaçudo Como eu já falei O lírio da paz É uma planta De rizoma O que significa Pessoal isso? Rizoma Ela é uma planta De várias toceiras Então Aqui, ó Esse vaso Além dele estar com espaço Pra dar várias toceiras A minha raiz Ela está com espaço Pra poder Se multiplicar E é por toceiras Que vocês vão tirar Essas mudinhas Né? E também pode sobreviver na água Como vocês estão vendo A folha amarela Ela tem que ser Retirada Só a folha Por quê? Vamos supor Essa folha aqui Ela está amarela Aí você vem aqui Ou então aqui Vou mostrar por aqui Que está melhor Essa folha Essa folha está amarela Né? Ficou velha E aí amarelou Não regamos direito E ela amarelou Ficou feio Você não vai vir aqui Ó Embaixo E vai cortar Ela não Sabe por quê? Se você reparar O lírio da paz Ele tem uma bainha Ele se abre aqui Está vendo? No caule E aí aqui embaixo Se você reparar Aqui já está saindo outra folha Se você vier e cortar aqui Você está cortando a próxima folha Aqui não Aqui você só está tirando a folha velha Deixa o caule Porque elas As folhas novas Vêm pelo caule Por essa bainha Que tem aqui Que vocês Podem observar Deixa eu ver se daqui Dá pra ver Dá pra ver Que ela não é totalmente Fechada Né? Então É As mudas são retiradas Por torceiras Né? São várias mudas A folha amarela Tem que ser retirada É Somente a folha Porque ela contém uma bainha E dentro dela tem uma nova folha Chegando Né? Uma bebezinha Então É bastante atenção Quando for tirar a folha amarela Só retire a folha Porque senão Você vai atrapalhar Você vai atrapalhar A fotossíntese da planta Da próxima folha Nova a sair A flor branca A flor branca Não é flor É mole? Eu acho que vocês já ouviram falar nisso Né? Tanto da antúrio Quanto da lírio Né? Da raça Da raça A raça das arácias É uma bráctea Nossa Ela tá cheia de bráctea Estamos falando correto A flor É só um tendão Duro Que é aquele Dedinho pra cima Cheio de Ondulações Né? A bráctea É uma folha Modificada Como os antúrios Né? Como eu já tinha falado As mudas São feitas Por toceiras Né? Por quê? A polinização Da flor É mais difícil Os próprios Rizomos Dão muitas mudas Né? Aqui em volta Do caule Elas ficam lotadas Se você Perceber Que ela está apertada Lotada de muda E não tá dando flor Não Aí vocês vão ter que retirá-las As raízes Precisam de Estar Arejadas Né? E aí vocês vão Se estiver com muitas toceiras Retire Divida A muda Doe Plante Replante Vamos dar uma folga Para Essa raiz Né? Para todas elas Ou renove O substrato Junto É muito bom Você Remover o substrato Junto Por quê? O substrato Geralmente a gente Muda ele Dependendo de planta Para planta Pessoal De dois em dois anos Mas Quando você vai mexer Nas toceiras Dela Se ela tiver Aqui Eu acredito que se eu for mexer na minha Eu já vou ter mais mudas aqui Pelo menos umas duas Elas se separam Por inteiras Tá? Elas tem que ter folha Caule E raiz Aí vocês conseguem fazer toceiras Como essa pequena Que eu ganhei Tá? Que essa é a mini Mini lírio Tá vendo aqui Que eu cortei uma folha Mas eu não fui lá embaixo Por quê? Porque aqui dentro Tem um canal Que sai uma nova folha Se eu cortar aqui embaixo Eu tô prejudicando A planta Porque aqui de dentro Vai sair outra folha Entendeu? Então como ela Veio da colônia Ela gosta de quentura Ela gosta de Umidade Ela é bem mimada Né? Uma plantinha bem mimada Sinto muito não ter As brácteas Lindas Para mostrar Pra vocês aqui Vocês tão vendo Que a minha Tá bem nova Deixa eu ver Se por aqui Dá pra ver melhor Essa folha novinha Né? Tá saindo outra ali Né? Por aqui, ó Então Tá vendo Como sai uma De dentro De cada caule Então Assim O que que acontece? Vamos fazer ela florescer Claridade Não é sol Claridade natural A minha fica na claridade Mas eu acho que ainda Não chegou a hora dela florescer O fósforo Ajuda muito Pessoal Não esqueçam também Que De colocar no substrato dela Carvão, tá? Porque ele é Antifúngico Tá? E deixa a planta Bem drenável Até pra aquela Rega de emergência Que eu expliquei pra vocês Aquela água Ela vai entrar E ao mesmo tempo Ela vai escorrer E aí A sua planta Vai se levantar Novamente Tá? Se as folhas Estiverem amareladas Não estiverem dando Flores Cuidado com a rega O substrato dela Não pode Ficar Seco De jeito nenhum Sempre Úmido Tá vendo? E se vocês quiserem Tirar uma Que esteja com uma bráctea E botar Num jarro Pra enfeitar Também pode Aqui Eu botei com pedrinhas Ficou bem bacana Tá bom pessoal? Por hoje é só Agradeço a compreensão De vocês O carinho Dê o like No canal Se inscreva Tá? É Deixe seu comentário Sua opinião Eu tô aqui Pra responder Tá? Um beijo grande Das brácteas Né? Famosas Lírios da paz Beijo no coração Meus amores Beijo do canal Cultivando Suculentas Tchau Tchau